Chegando mais um sucesso Eu me dediquei, por nós dois eu voltei Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo Se tiver você, e olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou, aqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo, e olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou, daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo, eu te amo até o fim dos tempos Bevinho Gravações, Bevinho Gravações Empurrando qualidade Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo Se tiver você, e olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou, daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo, eu te amo até o fim dos tempos Alô, Rafa Almeida, direto de paiano Shows com avança Top da balada Loqueta, divulgações Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça tonta, embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Fiz eu na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado O coração tá machucado De tanto levar pancadas de amor Saudade parece cerveja quente Com veneno de serpente Doida pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto Mate igual um tiro certo no coração Saudade é uma doença matadeira Castigo de prediceira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença matadeira Castigo de prediceira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Fiz eu na bola e não vê Tevinho Gravações Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando Qualidade Estou ficando louco, apaixonado O coração tá machucado De tanto levar pancadas de amor Saudade parece cerveja quente Com veneno de serpente Doida pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto Mata igual Tiro certo no coração Saudade é uma doença matadeira Castigo de prediceira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença matadeira Castigo de prediceira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Fiz eu na bola e não vê Meu amigo Bonifácio Divulgações Direto do Rio de Janeiro Beijo pra você Alex Cantor Meu parceiro Bruno Cantor Se é a pegada da hora Mais forrozeira do Brasil Em nome de ATR Produções Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela porque cantou pra Ana Que cantou pra mudar as abrizelas Que aqui a botada é bruta Mas só cara igual não tem Bandido mal Mas com carinha de nen E depois que sentou Tu não quer ser tão pra ninguém Bandido mal Mas com carinha de nen Ele fode Ele fode E fode bem Bandido mal Mas com carinha de nen Ele fode E fode E fode Ele fode E fode E fode E fode E fode Bandido mal Mas com carinha de nen Bevinho Gravações Bevinho Gravações Empurrando Qualidade Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela foi quem contou pra Ana Quem contou pra tu dar as minhas delas E aqui a botada é pronta na sacada Igual não tem bandido Mal, mas com carinha de neném Que depois que se fofo, tu não quer ser Pra ninguém Bandido mal, mas com carinha de neném Ele pode, pode ver, ele pode E pode bem Bandido mal, mas com carinha de neném Ele pode, ele pode, ele pode E pode bem Bandido mal, mas com carinha Ele pode, pode, pode bem Ele pode, pode, bem Bandido mal, mas com carinha de neném Ele pode, ele pode, ele pode E pode, ele pode, ele pode E pode bem Bandido mal, mas com carinha de neném Unicente é ventos Bora salveando publicidades Bora Lucim Tô passando tudo, é da I9 Iguadu Atacadão das peças Renan Veículos Chama na pegada, chama na pegada do forró Chega o seu pai Diga a sair de casa, minha mãe me diga Tu tá raparigueirinho, igual seu pai É só cachaça, tá refoando demais Tu tá raparigueirinho, igual seu pai É só cachaça, tá refoando demais Minha mãe naquele dia, me falou É só botada com raiva, lobisim com a safada Paredão tá estralando novinha, joga essa raba Só botada com raiva, lobisim com a safada Paredão tá estralando novinha, joga Devinho Gravações Devinho Gravações Empurrando qualidade Diga a sair de casa, minha mãe me diga Tu tá raparigueirinho, igual seu pai É só cachaça, tá refoando demais Tu tá raparigueirinho, igual seu pai É só cachaça, tá refoando demais Minha mãe naquele dia, me falou É só botada com raiva, lobisim com a safada Paredão tá estralando novinha, joga essa raba Só botada com raiva, lobisim com a safada Paredão tá estralando novinha É só botada com raiva, lobisim com a safada Paredão tá estralando novinha, joga essa raba Só botada com raiva, lobisim com a safada A paredão tá estralando Vai, vai Eu passei no Luciano Smart Cell Giovanni Moraes, divulgações Shows com a força Mendo que já dá NR Entretenimentos Para o Daniel, divulgações Eu passei no Cezinha da Pedra Branca Jota Jales, traduções Essa é a pegada da loura mais forrozeira do Brasil, é assim? Perdida no baile com pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que que ela quer? Nopinha quer sentar pro cria Pé de putaria Então vou te dar Uh, balançou! Gostosa, toda delicinha Amanheceu um dia Ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou te dar Senta Ela pede pro cria Dá tapa na raba na hora Ela quer sentar Toma, toma, toma Senta Ela pede pro cria Dá tapa na raba na hora Ela quer sentar Em vinho, grava só Empurrando qualidade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanagem Saiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde O que que ela quer? Nopinha quer sentar pro cria Pé de putaria Então vou te dar Uh, balançou! Gostosa, toda delicinha Amanheceu um dia Ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou te dar Senta Ela pede pro cria Dá tapa na raba na hora Ela quer sentar Toma, toma, toma Vai Senta Ela pede pro cria Dá tapa na raba na hora Ela quer sentar Toma, toma, toma Vai Agora meu parceiro Renan Veículos Vende, compra, troca e financia Meu parceiro Tony Costa de Telezina Forroca do Paredão Coragio da Ecapo Prefeito da Tua Pinheiro Pedro Lima PL Produções Céu pegada na loura Ô vaqueira testada E diferenciada Capricha na sentada Capricha na sentada Ô vaqueira testada E diferenciada Capricha na sentada Capricha na sentada Chama na pegada Chama na pegada Do forró Seja que sou pai A hora mais forroceira do Brasil Olha quem disse que vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Aí eu viciei Olha quem disse que vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada Aí eu viciei Ô vaqueira testada E diferenciada Capricha na sentada Capricha na sentada Ô vaqueira testada E diferenciada Capricha na sentada Ela capricha na sentada Ô vaqueira testada E diferenciada Capricha na sentada Capricha na sentada Ô vaqueira testada E diferenciada Capricha na sentada Capricha na sentada Tem vinho gravazóis Tem vinho gravazóis Empurrando qualidade Olha quem diz que vaqueiro não ama, mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama, deu aquela sentada, aí eu viciei Olha quem diz que vaqueiro não ama, mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama, deu aquela sentada, aí eu viciei Vaqueira testada, indiferenciada, capricha na sentada Andrezinho, divulgações, bora Iara, bora Bianca, a turma do Deboche, Neto e Cor Guilherme, sonorizações, bora Jair, eu sou Silva Vem G do Aço, bora Nath, turma do Bichelô Vem G do Aço